Muito bem, pessoal, aqui é o Denilson. Bom, vamos finalmente começar a nossa aula de análise de textos. Hoje nós vamos começar aqui, eu vou analisar minuciosamente, detalhadamente, a primeira parte aqui do capítulo, Little Nell, da história The Old Curiosity Shop. E vamos lá, algumas considerações iniciais. Nós já vimos até aqui, você teve a aula de introdução, se você está acompanhando toda a série, depois em uma aula eu fiz somente a leitura, o importante é que foi uma leitura. Eu vou sempre procurar fazer essa leitura mais lenta e mais facilitada, porque é uma preparação para a sua leitura, o seu treinamento de listening, com o áudio do LibriVox. Então você pode usar o meu aqui como um estágio intermediário. Eu vou tentar ler mais lentamente, com mais clareza, do que o áudio do LibriVox. Então, na aula anterior, eu disponibilizei aqui o link para o vídeo original, ou melhor, para o livro original, no site do Projeto Gutenberg, e também o link para o áudio. É importante durante esse período, por exemplo, toda semana, que você começa um novo ciclo de aulas, você pega ali o texto da semana, aquele áudio que foi separado, escuta junto com o texto, escuta junto com o texto, mesmo que você não tenha assistido as aulas de análise ainda. Então você vai primeiro com foco na pronúncia, vai lendo e ouvindo, lendo e ouvindo, acostumando, depois, no final da análise, você vai ouvir só o áudio, só o áudio lá do LibriVox, e ver se você consegue entender tudo do início ao fim. Esse é o nosso objetivo. Agora eu vou tentar ajudar vocês a entender a história. Ok? Bom, e como sempre, conto com a sua participação, preciso que você comente aqui embaixo quais são as dificuldades, se tem algo que nós podemos fazer ou abordar na aula, eu vou levar em consideração, ver o que cabe aqui de sugestão e inserir na nossa rotina, tá? Mas a princípio eu gostaria muito de saber o progresso de vocês, como é que o processo está caminhando, tá? Então vamos lá. Aqui, The Old Curiosity Shop. Nós vimos na aula de introdução que esse é um livro, uma história reescrita, que originalmente é uma história do Dickens. Esse livro foi traduzido para o português como A Velha Loja de Curiosidades. Então você tem ali The Old Curiosity Shop. Aqui um ponto importante, né? Se em português você tem A Velha Loja de Curiosidades, você vê que loja vem primeiro. E aqui você tem The Old Curiosity Shop. Ele vem, os adjetivos vêm antes, tá? Essa é uma regra do inglês, né? Onde os adjetivos sempre aparecem antes dos substantivos. Eles têm que ser posicionados antes, tá? E é isso que nos dá a sensação de que quando você está vendo o inglês está tudo ao contrário. Mas na verdade é simplesmente isso, né? Os adjetivos têm que vir antes do substantivo, tá? Então, vamos lá. Agora aqui outra observação sobre Little Now. Little, né? Que é um adjetivo também, quer dizer pequeno. Aqui no caso do inglês, nós não temos um... Não utilizamos aqui um sufixo diminutivo, né? Nós temos em português, né? Paulinho, Pedrinho, né? No inglês é feito com Little, tá? Então a intenção dele não é dizer ao pé da letra pequeno anel, né? É como se fosse algo do tipo anelzinha, tá? Só que realmente o recurso da língua inglesa é usar o Little, tá? Aqui aparece também, de novo, olha, Little Old Man. Então, aqui ó, Little Old Man, essas três aqui é como se fosse velhinho. Não é um pequeno velho homem, tá? A ideia não é essa, tá? A ideia é de velhinho, tá? Inclusive nós vamos lidar com essa questão da tradução, tá? Nós vamos usar português aqui pra vocês entenderem, mas lembrando que o nosso objetivo não é ensinar você a traduzir pro português, é você entender a história. Uma vez que você entendeu, que você entendeu todos os detalhes, aí você tem que ler muito e ouvir muito várias vezes pra que aquilo faça sentido em inglês, pra que você consiga fazer essa passagem pro inglês e não fique traduzindo mentalmente. Você vai ouvir inglês e entender ali inglês, tá? Isso é fundamental. O que ajuda você nessa transição é a sua capacidade de treinar o listening e ouvir inglês. Aí nós saímos desse campo da tradução, tá? Então vamos lá. In a narrow side street in London, there once stood a shabby building called the old curiosity shop. Ok, vamos parar por aqui. Então, in a, então é em uma, tá? A preposição in. Aí aqui o artigo, né? In a, artigo indefinido. Narrow quer dizer estreito. Side street. Side, se você olhar a definição, você vai ver como lado, lateral, tá? Então, normalmente em português nós chamamos de rua secundária. É isso, é uma travessa ali. No final do livro, eu vou mostrar pra vocês no mapa, né? O, the old curiosity shop. Ela tá indo lá de pé até hoje, tá? Então, na última aula aqui eu mostro. Então, in a narrow side street in London, aqui você tem uma expressão, there once stood, tá? Stood, vamos pegar aqui a definição do dicionário, olha. Ele é, é o passado de stand. Stand. Observe aqui, have or maintain an upright position, né? Que é você manter ou ter uma posição de pé. Supported by one's feet, né? De pé, né? Só que aqui você tem uma expressão, there once stood, quer dizer que havia, existia, tá? E ela ainda tá lá, tá lá até hoje, né? Nós vamos ver pelo, né? Pelo Google Maps. Então, mas entenda aqui toda a expressão, que é o there stand. Esse é o once de once upon a time, pra se referir a um tempo passado, tá? A shabby building. Então, shabby, olha, observe aqui, é outro grupo, grupo nominal, né? Adjetivo substantivo aqui. Shabby building, tá? Building é o edifício, tá? Então, vamos ver aqui a definição em inglês. Building. Building. A structure with a roof and walls, tá vendo? Uma estrutura com telhado e paredes. Such as a house or factory, né? Such as, tal como, né? Uma casa ou factory a fábrica, tá, pessoal? Eu vou utilizar essas definições aqui do dicionário em inglês, e aí são mais palavras que vocês vão aprender. Então, building, e ali o adjetivo. Shabby. Observe aqui. In poor condition, through long use or lack of care. Então, um prédio mal cuidado, um prédio descuidado, um prédio, né? Em péssimas condições, tá? Cold. Então, aqui é de call, chamado. The old curiosity shop. Então, como nós vimos, é a velha loja de curiosidades. Então, because all sorts of curious things were kept for sale there. Então, because, né? Por quê? Por causa de, pra explicação. São tipos, né? Olha aqui, a type, um tipo. A common feature, né? Com uma característica em comum. A type. Então, todos os tipos de coisas curiosas. Olha, a ordem é adjetivo, tá? Adjetivo, substantivo. Curious things. Tá? Aqui, se você olhar a definição... Curious. Deixa eu mover aqui minha ferramenta aqui. Eager to know or learn something. Alguém que tá ali, ávido, né? Pra saber ou aprender algo, tá? Então, esse é um adjetivo pra pessoas, mas lá... Ali naquele contexto, né? Nós estamos falando de coisas, são coisas curiosas, coisas interessantes. Were kept for sale there. Kept é no sentido de ser mantido, tá? Have or retain the possession of, tá? Então, elas estavam lá, á vendas, for sale. Eram mantidas lá, á venda. Embora manter não tenha um termo muito adequado, tá? Eles já estavam lá, á venda. E there, lá, lá, na loja, tá? That place or position. Such as. Such as. É uma expressão importantíssima pra exemplo. Você vê aqui, such as. E ele vai citar em seguida. Olha, um, dois, três, quatro coisas aqui, tá? Vamos ver cada um aqui. Primeiro aqui, olha. Observem essa palavra. Tá? Sword. Sword. Tem um W, mas você vai falar O. Sword. A weapon. Tá vendo? Uma arma with long metal blade. Tá vendo? Uma arma com uma lâmina de metal longa, tá? Ou seja, uma espada. E aqui, o rusty. Affected by rust. É o que foi enferrujado. Então, tinha espadas enferrujadas. China figures. China. Cuidado aqui, não é China, tá? É porcelana. Vamos ver se ele tem essa definição aqui ou só o nome do país. Olha só. Tem a definição. A fine white or translucent vitrifying ceramic material. China. Tá? Então, obviamente, o nome do país é que tem relação com o material, né? A louça chinesa. Então, aqui, China figures são figuras mesmo, ou bonecos, estátuas de porcelana. Aqui, quaint carvings. Carvings são as esculturas, né? Aqui ele fala o ato de entalhar, né? De fazer escultura. Mas vamos entender aqui como esculturas. E aqui, quaint. Observe. Attractively unusual, ou old-fashioned. Então, elas são incomuns, ou antigas, né? Old-fashioned aqui é meio que antigo, ultrapassado. E aqui, de novo, olha. Então, você observa que a autora não repetiu aqui. Ela usou quaint e old-fashioned. Old-fashioned, que é antigo, ultrapassado. E furniture é a mobília, tá? Então, aqui, ó. Ficou a definição bem abaixo aqui, né? Deixa eu mover pra cá. Então, furniture. The movable articles that are used to make a room. Então, são ali os artigos móveis, né? Que são utilizados pra montar um quarto. Ou um edifício, né? Então, é a mobília ali, furniture. Ok. Muito bom. Então, seguindo aqui, vamos lá. A little old man, named Trent. Então, já falamos sobre esse aqui, né? A little old man, que é o velhinho, tá? Named. Observem aqui. Aqui em cima, nós tivemos called. E aqui, named. Chamada, da mesma forma. A little old man called the old curiosity shop. A little old man named Trent. Owned the shop. Owned é possuir. Então, ele era o proprietário. Tá? Ali, tá no sentido de possuía a loja. Mas você não fala assim em português, né? A ideia é essa. É que ele era o proprietário da loja. And he looked as old as anything in it. And he looked, look de aparência, tá? Por exemplo, you look beautiful. You look tired. Você parece, você aparenta. Ele parecia tão velho quanto. Isso aqui é uma forma comparativa. As old as. É uma forma comparativa que é normalmente feita assim, tá? As, adjetivo as. Pode ser qualquer adjetivo ali no meio. Então, ele parecia tão velho quanto qualquer coisa nela, tá? In it. It aqui é o pronome que se refere à loja. In it. Tá? In it. Ok? Então, a little old man named Trent. On the shop. And he looked as old as anything in it. Ok. Uma observação agora aqui sobre pronúncia, tá? Oned. Esse A não é pronunciado, tá? Oned the shop. And he looked. Esse A aqui não é pronunciado. E o D tem som de T nesse caso aqui. Aqui é D mesmo. Aqui ele tem som de T, tá? Então, a little old man named, aqui também não, tá? Eu vou do M para o D. Named Trent. Owned the shop. And he looked as old as anything in it. Então, vamos lá. He was thin and bent with long gray hair and bright blue eyes. Olha, isso é uma coisa legal, né? De literatura, né? Você tem a descrição dos lugares, das pessoas, tá? Então, ali. He was. Passado do to be aqui. Ele era thin, magro, tá? Aqui, você tem magro e bent. Bent é curvado. Ele vem do verbo bend. Deixa eu ver se nós temos essa definição aqui no dicionário. Olha. Colocou direto como participio de bend, né? Past and past participle of bend. Bend. With long gray hair. Quando você descreve cabelo, a ordem dos adjetivos, por exemplo. Long, né? Tamanho, cor. Tá? Você fala tamanho, cor e, por fim, cabelo. Long gray hair. And bright blue eyes. Aqui, ó. Bright blue eyes. São olhos azuis, né? Ali. Brilhantes, né? E aqui, long gray. Vamos lá. Essa é importante. Gray é cinza, né? Para se referir ao cabelo grisalho. Até em português tem essa origem aí do cinza. Tá? And his face was wrinkled. Então, wrinkled. Mesma coisa aqui. A letra E não é pronunciada, tá? Wrinkled. Que é enrugado. Wrinkles. Vamos ver como ele aparece aqui no dicionário. Having wrinkles, or slight folds, or dobraduras, né? Especially of fabric or the skin, tá vendo? Especialmente tecido ou a pele, né? O que tem rugas, né? Porque são isso, são dobraduras, né? Or slight folds, dobraduras. Então, finalizamos aqui. Seguindo. He had an orphan grandchild who lived with him. Ok, aqui tá ótimo. Só lembrando aqui, olha, na parte da pronúncia, nós conectamos, tá? Som de consoante com vogal. He had an orphan, tá? Grandchild who lived with him. Tá? Se você tem, no final de uma palavra, consoante, né? O som de consoante e no início da próxima vogal, você junta mesmo. Tá? Ok. Então, he had, passado de have, tá? Ele tinha. An orphan, né? Uma neta orphan. Grandchild, né? A child of one son or daughter. O filho de, né? Do filho de alguém, né? Ou da filha. Who lived, né? Who lived, né? Que vivia. Aqui, who é pronome relativo. Quem, né? Se refere aqui a menina. Who lived with him. Que vivia com ele. Tá? Lembrando aqui que him... Qual que é a diferença entre he e him? He é objeto. Por exemplo, he e... Olha só. Que objeto? He was thin and bent. Objeto. Ou melhor, desculpa. Sujeito, tá? He é sujeito. He was thin and bent. E him é objeto da frase. Tá? Nós podemos ver os dois aqui adiante, olha. He had... Então, você vê aqui que he é sujeito da frase. An orphan grandchild who lived with him. E aqui ele é objeto, tá? Objeto da frase. Ok? Então, seguindo aí. A pretty, little, golden-haired girl. Então... Pequenininha, né? O pretty. Tá? O pretty também tem a ideia de belo, né? Bonito. Of a person. Especially a woman or child. Tá vendo? Ele é usado pra mulheres, né? Ou crianças. Attractive in a delicate way without being truly beautiful. Né? Então, a bela. A little golden-haired. Aqui eu li toda a ideia de pequeno. Nós já vimos. Golden-haired. De cabelos dourados. Girl. Tá? Ok. Aqui recebe esse if-em porque os dois juntos formam um adjetivo. Tá? Golden-haired. Então, ele precisa vir com if-em ali. Whom. Né? A quem. Tá? Então, aqui ó. Pronome aqui. Use instead of who. Aqui em cima nós vimos who. Tá? As the object of a verbal preposition. Então, whom. Everyone. Né? Todo mundo. Cada um, né? Entenda aqui como todo mundo. Cold. Sem pronunciar o E de novo ali. Cold. Little gold. Ou melhor. Little nell. Todo mundo chamavam little nell. Né? Como nós discutimos lá no início. A nelzinha. Tá? Who kept the shop. Então, who, pronome relativo, né? Como se fosse quem aqui. Se refere aqui a little nell. Tá? Então, que mantinha a loja. Kept nós vimos aqui em cima, tá? Kept nós vimos aqui. Então, aqui de novo. Olha. Kept. Kept. Tá? Who kept the shop. Clean and neat. Então, clean é limpo. Neat. É organizado, né? É arrumado. Observe a definição aqui. Neat. Arranged in a tidy way. In good order. Tá? Então, ela mantinha a loja. Limpa e arrumada. And cooked. Cooked. Aqui o D vai ter som de T e a letra E não é pronunciada. Então, cooked. The meals. As refeições, né? Fazia. Cozinhava as refeições. Just as. Just aqui, igualmente, da mesma forma, assim como, tá? A grown woman would have done. Então, aqui, grown woman. Grown é que tá crescido, né? Uma mulher adulta. E aqui, o would, ele faz o futuro do pretérito, né? Pra situações hipotéticas. Então, ali, o would have done. Faria. Então, ela cozinhava, né? As refeições e arrumava a loja, assim como uma mulher adulta faria, tá? Então, resolvemos ali. She slept in a back room. Então, aqui, slept é o passado de sleep. Observe aqui. Sleep. Be in a state of sleep. Be a sleep, tá? Sleep. Ela dormia. In a back room. Back. Backed, né? Que se refere aos fundos, a parte de trás, né? Então, no quarto dos fundos. In a bed. Né? Em uma cama tão pequena, né? So small. It might almost have been a ferris. Aqui, nós temos um possessivo, que é de uma fada. Esse apóstolo Fies faz isso. Então, ela dormia, né? Em um quarto dos fundos. In a bed. So small. It might almost have been a ferris. Ou seja, ela dormia em um quarto. Nos fundos. Que poderia, né? Que o might. Quase ser de uma... Ou melhor, numa cama, né? Tão pequena. Que poderia ser de uma fada. Ok? Então, só aqui a pronúncia. Vamos lá, né? She slept in a back room. In a bed. So small. It might almost have been a ferris. A próxima aqui. She lived a very lonely life. But she kept a cheerful face and did not complain. Então, she lived... Aqui, eu não pronuncio o E, tá? She lived... She lived a... Posso juntar? A very lonely life. But she kept... Pode juntar aqui. She kept a cheerful face. Fez. Cuidado com o fez aqui. Olha, consoante mais é a letra E. Não se pronuncia, tá? Então, a palavra aqui, olha. Fez. A transcrição fonética dele seria assim, olha. Fez. Tá? Então, você não precisa tentar pronunciar que ele é no final. And did not complain. Observe aqui que a autora não usou a contração de didn't. Tá? Sempre falo, né? As contrações são... Dão um tom maior de informalidade. Então, but she kept a cheerful face and did not complain. Ok. Agora aqui. She had only one protector besides her grandfather. Ou melhor, eu pulei aqui, né, pessoal? Vamos voltar aqui. She lived a very lonely life. Vamos voltando aqui. Então, ela vivia, como se fosse até levava, né? Uma vida muito solitária, lonely e solitária. But, né? Mas... She kept a cheerful face. Então, olha a ideia do manter, né? Ela tinha, mantinha, né? Cheerful. Cheerful. Noticeably happy and optimistic. Tá vendo? Então, um rosto, né? Feliz, né? Uma expressão de felicidade. And did not complain. Complain é reclamar. Complain. Complain. Express dissatisfaction. Tá vendo? Mostrar insatisfação ou annoyance, né? Ou estar chateado com algo. Então, ela não mostrava isso.